Em um lugar distante e em um tempo remoto, em uma terra de colinas suaves e céus límpidos, havia uma pequena cidade chamada Belém. No lugar mais humilde dessa cidade, um bebê nasceu. O mundo não sabia ainda, mas esse pequeno bebê seria o início de uma transformação sem precedentes. Esse bebê, chamado Jesus, cresceu sob os cuidados de um carpinteiro e sua jovem e dedicada esposa. Com o passar do tempo, cada gesto, cada palavra e cada ação de Jesus começou a refletir algo mais profundo, mais grandioso do que o mundo jamais vira. Com o olhar penetrante e o coração cheio de amor, Jesus tornou-se uma representação viva do amor de Deus, a imagem perfeita do Pai Celestial. A vida de Jesus, que se desenrolou em parábolas, milagres e ensinamentos, é a encarnação do amor divino, uma demonstração de compaixão e uma ilustração do caráter de Deus. Cada episódio, cada momento, cada palavra de Jesus revela uma faceta do amor de Deus que ilumina nossos corações e espíritos, dando-nos esperança e força nos momentos mais desafiadores. Hoje, iremos embarcar em uma viagem através das páginas da história e do tempo, revisitando a vida de Jesus e o legado de amor e compaixão que Ele deixou para trás. Uma jornada que promete transformar nossas perspectivas, fortalecer nossa fé e renovar nosso espírito. Esta viagem, meu querido irmão e irmã, não é apenas sobre Jesus, o homem. É sobre Jesus, a imagem perfeita de Deus. É sobre o poder desse amor incondicional que tem a força de mudar nossas vidas, nossos corações e nossos espíritos. É sobre isso que vamos refletir na terceira mensagem da série a boa notícia. Então, se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma parte dessa série e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Ao refletir sobre a vida de Jesus e como ela se espelha no caráter divino, somos levados a um confronto direto entre a natureza humana e a natureza divina, entre nosso caráter e o de Cristo. Mas, esse confronto não é apenas para nos desencorajar, mas para iluminar o caminho da transformação e revelar o potencial que nos é dado através da fé. Nós, como seres humanos, possuímos uma natureza falha. Somos suscetíveis ao egoísmo, à raiva, à inveja e a uma infinidade de outras fraquezas. Nossa tendência, muitas vezes, é satisfazer nossos desejos antes de considerar os dos outros. Nossa resposta natural ao ferimento é a defesa e a vingança. E nosso primeiro impulso diante da adversidade é o medo e a preocupação. Ao contrário de nós, Jesus, a imagem perfeita de Deus, demonstrou um caráter que supera a nossa natureza humana. Ele viveu uma vida de autonegação, colocando as necessidades dos outros antes das suas. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, dá a sua vida em resgate por muitos. As Escrituras nos dizem que Ele veio para servir, não para ser servido. Este é um caráter divino, uma disposição para servir e amar sem esperar nada em troca. No seu ministério, Jesus mostrou paciência em vez de raiva, amor em vez de inveja e misericórdia em lugar de vingança. Mesmo na adversidade, Ele manteve a fé e a esperança, resistindo à tentação de ceder ao medo e à preocupação. Sua vida foi uma demonstração poderosa do caráter de Deus, mostrando-nos um modelo de compaixão, paciência, amor e humildade. Além disso, Jesus se associou aos marginalizados, os esquecidos da sociedade. Ele não se distanciou daqueles que eram desprezados e rejeitados, mas, em vez disso, os abraçou, mostrando o coração acolhedor e amoroso de Deus. Nesta ação, vemos a revelação de um Deus que vê além de nossas falhas e imperfeições. Um Deus que nos aceita e nos ama como somos, mas que quer trabalhar nosso caráter para nos aperfeiçoar. Sobre isso, D.S. Lewis disse o seguinte, Eu acredito em Cristo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque, através dele, vejo tudo. Este confronto entre o caráter humano e o Jesus nos desafia a refletir e a buscar a transformação. Ele nos convida a seguir os passos de Jesus, adotando o seu caráter e vivendo suas virtudes, pois, ao fazermos isso, não só nos aproximamos de Deus, mas também nos tornamos faróis de sua luz no mundo. Em nosso mundo turbulento, a necessidade de amor é mais pronunciada do que nunca. Segundo o Instituto Gallup, em uma pesquisa global feita em 2022, apenas 32% das pessoas se sentem amadas. Essa estatística alarmante destaca a sede que nosso mundo tem por amor autêntico. Um amor que não é egoísta, mas altruísta e sacrificial. O amor de Jesus é um reflexo direto do amor do Pai. Em João capítulo 15, versículo 9, Jesus disse, Assim como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Seu amor não é condicional. Não depende de nosso comportamento, de nossa posição social ou de nosso desempenho. É um amor que é constante e inabalável. E é um amor que sacrifica. A maior demonstração do amor de Jesus e, consequentemente, do amor de Deus, está na cruz. Jesus derramou seu sangue por nós. Um ato de amor incomparável. Sua morte sacrificial é a máxima expressão do amor altruísta de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, lemos, Considerando as estatísticas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, muitas pessoas lutam com sentimentos de desesperança e desamparo. Mas a promessa do amor sacrificial de Jesus oferece uma luz no fim do túnel. E o amor nos dá esperança. Em Romanos capítulo 8, versículos de 38 a 39, o apóstolo Paulo nos assegura que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação, serão capazes de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sobre isso, a W. Tozer disse o seguinte, Jesus Cristo sabe bem que somos seres humanos vazios até que Ele mesmo nos enche. E assim, Ele está sempre pronto a dar e também encantado em receber quem vem a Ele com vazio. Essa é a promessa que tem o poder de trazer cura e restauração. Independentemente de nossas lutas e dificuldades, somos amados por Deus. E esse amor é refletido no amor de Jesus. Quando aceitamos esse amor e permanecemos nele, encontramos a esperança e a força para enfrentar as adversidades da vida. Nesse amor, encontramos o nosso valor, o nosso propósito, a nossa identidade. E mais importante, encontramos um reflexo do coração de Deus. Há momentos em nossas vidas em que nos sentimos esgotados, desanimados e oprimidos pelo peso das lutas. Podemos sentir que estamos caminhando por um túnel escuro sem fim à vista. Mas é nessas horas sombrias que devemos lembrar a verdade mais brilhante e inspiradora de nossa fé. Lembre-se da vida de Jesus e do amor que Ele nos mostrou. Cada ato de serviço, cada gesto de compaixão, cada palavra de encorajamento é um reflexo do caráter e do amor de Deus. Quando estamos desanimados, é fácil esquecer essa verdade, mas é nesse momento que precisamos orar e trazer à memória as promessas da palavra de Deus. Porque é nela que encontramos forças. Cada vez que você duvidar do amor de Deus por você, lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz. A lembrança desse ato de amor deve servir como um farol de esperança, iluminando nosso caminho através da escuridão. Seu amor é nosso escudo, nosso refúgio em tempos de dificuldade. Quando você duvidar de sua própria capacidade de refletir o amor de Deus, lembre-se de que Jesus nos deu o exemplo perfeito e Ele nos capacita por intermédio do Espírito Santo. Ele nos mostrou que é possível amar como Deus ama e esse conhecimento deve nos impulsionar a seguir seus passos. Sobre isso, John Stott disse o seguinte, Eu não poderia acreditar em Deus se não fosse pelo crucificado. O único Deus em quem posso acreditar é o que dobrou os céus e desceu para sofrer e morrer na cruz. Independentemente do que você esteja passando, não desanime, porque em Jesus temos a imagem perfeita do amor de Deus. O amor que é mais forte do que qualquer adversidade. Este é o nosso farol de esperança, nosso escudo de amor e nossa força para seguir em frente. Você é amado, você é amada. Em Cristo, você consegue. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças por Jesus, a imagem perfeita do teu amor e caráter. Em cada ato de serviço, em cada palavra de encorajamento, em cada gesto de compaixão de Jesus, vemos o teu amor por nós. Pedimos que essa verdade preencha nossos corações, especialmente nos momentos em que sentimos desânimo e desespero. Ajuda-nos a trazer a memória e a refletir sobre o amor sacrificial de Jesus em nossa própria vida. Que possamos seguir seu exemplo, amando e servindo aos outros como ele nos amou e serviu. Que a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz seja nosso farol de esperança, iluminando nossa caminhada em meio às trevas. Concede-nos a força para superar as adversidades, sabendo que em Jesus vemos a imagem perfeita do teu amor. Nós oramos assim crendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Descubra a profunda sabedoria bíblica aplicada ao seu dia a dia no curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia. Explore como Jesus, a imagem perfeita de Deus, reflete o amor divino que transforma vidas. Descubra como esse amor incondicional pode oferecer força e esperança em momentos de desânimo. Aprenda a aplicar essas verdades bíblicas em sua vida diária. Para mais informações sobre o curso, basta você clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Jesus, meu renovo. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida.